Boa tarde. Ontem o feriado de 7 de setembro foi bem diferente dos últimos anos. A data foi marcada por portentosas manifestações de rua em pelo menos 70 cidades do país, com destaque para Brasília e São Paulo. E aqui na capital, o manifesto pró-Bolsonaro começou no período da tarde e se estendeu até a noite. O repórter Luiz Vieira acompanhou e mostra os detalhes pra gente. Ruas e avenidas tomadas de manifestantes por todas as partes. Pessoas vestidas de verde e amarelo, bandeiras do Brasil e criatividade de sobra. Após a concentração na Praça das Bandeiras, começou a gigantesca motocarreata. São muitos, mas muitos carros, motos, caminhões que estão percorrendo as principais avenidas da capital. Nós estamos há bastante tempo, já aqui na avenida do CPA, no acesso a Miguel Sutil e a fila de veículos parece nunca ter fim. Nós temos que procurar um Brasil melhor, lutar pela nossa democracia de verdade. O Brasil pela democracia, pelos meus netos, pelos meus filhos, principalmente para a moralidade do povo brasileiro. Os manifestantes seguiram protestando pelo caminho, com buzinas e gritos de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro, até o destino final, na Orla do Porto. A população brasileira não aguenta mais, né? A gente está sendo cerceado da nossa liberdade. O povo cuiabano, o povo matogrossense, mostrou que está junto com o Bolsonaro e mostrou que está cada vez mais buscando liberdade. A estimativa inicial de público era de 10 mil pessoas, mas ainda não há confirmação do número oficial. Já na praça, os manifestantes cantaram o hino do Brasil e da independência. O dia 7 de setembro representa o dia da independência, o dia de a gente exercer a virtude de ser patriota. Não é um movimento político. Isso mostra a insatisfação do povo brasileiro com a nossa cúpula da justiça, com os governadores, com os prefeitos que desviaram os recursos. Então, eu acho bom, a partir de hoje, hoje foi um sinal do povo brasileiro. A velha política tem que abrir o olho, porque o povo brasileiro está antenado na política. A polícia militar fez a segurança do ato. Até o momento, não foram repassadas informações sobre ocorrências de atos violentos ou excessos por parte dos manifestantes. Acho que isso é um dever, né? É uma obrigação de todo brasileiro, todo pai de família, todo cidadão brasileiro tem o dever. Precisa estar aqui. A gente conservar aquilo que a gente considera de valor na nossa vida e na nossa sociedade. O Brasil merece isso. Eu, como patriota, para mim é um grande prazer estar participando dessa solidariedade. Muito importante para todos os brasileiros. E a polícia militar informou que na capital o evento reuniu cerca de 30 mil pessoas.